É de alma e de coração que vai a Tavaneira em homenagem a todos os amigos e fãs que apostaram na Tavaneira Fundo da Grossa. Fui criado uma campanha em rancho de barro e cabinho, por isso é que eu canto assim, pra relevar meu passado. Eu não queria lembrar, dormindo pelos galbões, perto de um fogo no chão, e os cabelos em fumaça. Quando rompece em ladrava, aqui a tua chaleira quase não traga o dia, eu tenho que arremar, me enxame a estrelaria, quando uma saracura vai cantando empoderada. Eu escuto o grito do som, e lá no piqueiro, me enxame outro tordilho, na boca da mãe me aparece um sorriso, me enxame já perco de caramba, te cago a água secada. Música 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 Música